Carnaval de todos, Mix Mateus. Vem fazer folia com as ofertas de carnaval. Arroz Rampinelli, 1,5 kg, 39 kg. Flocão de milho novo milho, 500 gramas, 1,59 kg. Biscoito Vitarela, treloso recheado, 37 gramas, 59 centavos. Sabão em pote, sangue e pê, sachê 400 gramas, 4,29 kg. E tem mais, caderno a partir de 14,90 kg. Aproveite a economia, nota 10 na Volta às Aulas, Mix Mateus. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo está, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo precisa, a Assembleia faz. Em 2023, mais de 10 mil matérias aprovadas e mais 50 milhões em emendas parlamentares destinadas à segurança, educação e saúde dos paraibanos. Com as sessões itinerantes, a LPB ouviu a população de perto, estando presente em todas as regiões do Estado. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo está, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo precisa, a Assembleia vai. Em 2023, agora é lei. Novo aplicativo Escola Segura liga colégios, polícia e SAMU garantindo proteção na palma da mão. Em eventos artísticos, intérpretes de Libras promovem acessibilidade. E na saúde, crianças podem ser acompanhadas por ambos os pais ou responsáveis em consultas ou internações. Com sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. A Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua. Que tal começar o ano com o pé direito na Escola SESI? Só aqui você encontra um ensino completo e de qualidade. Os melhores professores e uma estrutura moderna para desenvolver todo o seu potencial. Não perde mais tempo, garanta já a sua vaga para 2024 e comece a trilhar um futuro de sucesso. Fale com a gente pelo WhatsApp 21015444 e chega pra cá. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra, quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo o que? No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA é assim que se fala. Arte em barco. Arte em labirinto. Arte em madeira. Trigésimo sétimo salão do artesanato paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. Trigésimo sétimo salão do artesanato paraibano. Quilombo. Arte. A flor da pele. Sebrae e governo da Paraíba. Olá, estamos aqui com mais um programa Fique Bem. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais. Arroba TV Sol Patos no Instagram, YouTube e Facebook. E também pelos nossos canais de TV. Brisa TV no canal 184. Na TCM Mossoró no canal 244. E na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. O nosso programa é transmitido todas as terças-feiras às 16h30. Espero que vocês possam acompanhar e divulgar o link desse programa maravilhoso. E hoje nós vamos trazer um tema extremamente importante para a nossa atualidade. Vamos falar sobre fisioterapia infantil. O tratamento precoce para o desenvolvimento funcional da criança. Hoje nós percebemos que muitas crianças têm tido diagnósticos precoces. Através de vários outros transtornos ou deficiências. E aí esse tratamento ele precisa começar de uma forma precoce. Para esclarecer para a gente algumas questões sobre todo esse processo de tratamento. Como é que a fisioterapia pediátrica se dá em todo esse contexto. Eu trouxe aqui no programa a doutora Manuela Doutro. Para que ela possa falar para a gente sobre todas essas questões. Sobre a fisioterapia infantil. E vamos esclarecer e conhecer juntos todo esse aparato que a gente pode trazer para a nossa vida. Tá certo? Seja bem-vinda doutora Manuela Doutro. Obrigada doutora Deise. Muito obrigada pelo convite. É muito gratificante estar aqui. Falar sobre um tema tão importante. Tão atual e tão necessário. Nesse momento. Com certeza. Isso tem crescido muito na nossa cidade. Principalmente. A demanda das clínicas tem aumentado muito. E isso é muito bom porque a ciência avança. E todos esses tratamentos eles têm feito parte de uma forma muito contínua e abrangente na vida dessas crianças. Né, Manuela? Sim. E as pesquisas trazem cada vez mais. Né, inclusive patologias distúrbios que até então a gente pensava que era só psicos. Hoje é o quanto tá ligado ao motor. Eu tenho vários pacientes que a fono encaminha e quando começa a trabalhar a parte motora, a criança vai adquirindo fala melhor ali junto da fono. Por quê? Porque a gente não tem como dissociar corpo e mente. Então, melhorando a parte motora, eu melhoro a parte psíquica também. Ótimo. E pra gente começar esse bate-papo super legal. Eu quero que você possa se apresentar dizendo pra gente um pouco sobre quem é você. Bem, eu sou Manuela Doutro, fisioterapeuta infantil. Trabalho há 16 anos só na área infantil. Tenho um foco maior no transtorno do espectro autista. Tenho um doutorado e tô terminando meu pós-doutorado agora na área de saúde mental infantil. Sou professora, sou mãe, sou TDAH, né? Então, assim, eu acho que tudo isso serve de experiência pra nossa bagagem profissional, né? Porque eu costumo dizer que depois que eu fui mãe, eu consegui entender muito mais o desenvolvimento infantil e o diferencial, que é a empatia. E a importância da família no processo terapeuta, no desenvolvimento, aquela família que ela não contribui no processo, é uma família que o desenvolvimento da criança, ela não vai transceder de uma forma tão contínua, né? A importância da família também estar bem ali. Com certeza, Manu. E me explica um pouco, como foi que você escolheu adentrar nessa área da fisioterapia pediátrica ou infantil? Como foi que surgiu esse amor? Na verdade, na faculdade, eu nunca me imaginei na área de pediatria. Na faculdade, eu sempre fui, que nem dizem, ratinha de hospital. Eu amava a área hospitalar, é tanto que eu tenho pós em UTI, pós em fisioterapia hospitalar. Mas, assim, tive a oportunidade de iniciar no CAPS infantil e tal. E, assim, fui me apaixonando, né? Fui me apaixonando por uma área que, muitas vezes, os profissionais não procuram. Por quê? Porque é mais demanda, mais fisicamente, demanda mais psicologicamente do que tratar com adulto, que eu chego lá e digo, faz, né? Muitas vezes, o tratamento na fisioterapia, os profissionais, eles procuram tratamentos em que o resultado é mais rápido. Tipo, o paciente chegou com dor, então eu vou ali e faço uma manobra tal, o paciente sai com dor. É diferente quando a gente fala de neurodesenvolvimento, né? Do processo ali de aprendizagem, motora. Então, o tratamento é mais demorado, o resultado é mais demorado. Mas, em compensação, costumo dizer, quando aparece, né? O resultado, ele é muito mais prazeroso da gente se ver. Com certeza. E essa demanda que vem surgindo, né? Também nesses últimos anos, vem mostrando que o processo de trabalhar sozinha, ela não existe mais, né? Então, as multiprofissões, elas têm se agregado nesse contexto e surgido esse tratamento multidisciplinar que nós chamamos, né? Qual a sua visão sobre isso? Na verdade, a gente, um profissional que queira trabalhar sozinho, a gente não consegue. Eu tenho, assim, a maioria dos meus pacientes, eu peço pra fazer o grupo, né? Demanda muito tempo, tal, dor de cabeça. Mas eu tenho a necessidade, né? De um grupo, pelo menos, de WhatsApp, pra reuniões mensais, trocas. Por quê? Porque o profissional que ele quer trabalhar sozinho, né? Os objetivos, eles não andam. Então, eu posso estar contribuindo dentro da minha esperteza com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo pode estar contribuindo comigo. Então, às vezes, ah, essa semana você tá trabalhando que palavras? Ele, ah, tô trabalhando bola, não sei o quê. Então, eu posso trazer a bola pra o meu tratamento fisioterapeuta? Ou seja, isso faz com que o paciente, ele tenha uma evolução mais rápida, né? Quando a gente fala desse multiprofissional. E aí, eu sempre gosto de trabalhar muito a palavra interdisciplinar, né? Porque eu tenho muitos pacientes que têm vários profissionais atendendo, só que não existe essa inter-relação, interligação entre um e outro. Cada um vai lá, atende e tchau, né? E aí, eu não sei o que o fono tá trabalhando. O fono tá trabalhando uma coisa totalmente diferente do que é o meu, minha visão, né? Então, assim, eu acho que além da multiprofissionalidade, essa interdisciplinaridade, né? Essa troca ali de informações. Isso é muito bom, né? Essa comunicação assertiva que eu sempre falo, faz com que o andamento de todo o processo de intervenção, ele também seja mais eficaz, né? E pra todos, né? Assim, não só pra mim fisioterapeuta, mas pro físio, pro psicólogo, pro teó, pro fono, pra todo mundo. Qual a importância, de fato, da fisioterapia pediátrica hoje? Hoje, a gente entende a fisioterapia, a importância dela, se a gente pensar hoje em o transtorno do espectro autista, né? Que é, acho que a nossa maior demanda hoje de pacientes pediátricos. A gente vai entender que, possivelmente, nos próximos anos, vai se tornar, a parte motora, ela pode se tornar uma parte do diagnóstico. Por quê? Porque, olha como, muitas vezes, os pais só percebem que a criança, ela tem alguns sinais autistas quando a criança tá por um ano, um ano e um pouquinho, que era pra ela falar, ela não fala, ela pra interagir, não interage. Só que, se a gente perceber, desde bebezinho, era uma criança que era mais molinha, ela demorou, era pra cabeça ficar durinha com três meses, ficou com quatro, com cinco. Ou seja, os sinais motores, eles aparecem muito antes dos sinais sociais. Então, eu ouso dizer que os próximos anos aí, eu acho, né, que os sinais motores, eles podem ser marcos, biomarcadores precoces, inclusive do autismo. E aí, quando a gente fala em intervenção precoce, a gente fala nessa importância dos dois, três primeiros anos. Por quê? Porque os dois, três primeiros anos, o cérebro da criança, ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade em alta. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se organizar. Coisa que hoje, pra mim, pra você, pra um idoso, não é que a gente não tenha, mas é muito mais difícil. O que é a neuroplasticidade? Vamos dizer que eu tenho uma lesão numa área, é uma ponte que quebrou. Eu sempre dou um exemplo como se fosse uma ponte. Quebrou uma ponte, eu busco outro caminho pra chegar onde eu quero. Então, a neuroplasticidade é isso, é eu ir buscar caminhos, é eu ativar neurônios. Isso tá em alta até os dois, três anos de idade. Então, a criança que ela vai começar a fazer terapia, já a partir de três, quatro, cinco anos de idade, não vai ser, é necessário, é. Mas se ele tivesse começado com um, dois anos, seria muito mais assertivo, né? A gente teria uma evolução muito maior. Entendo. E quando a gente vê hoje, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver crianças andando na ponta do pé. Eu vou falar na linguagem do senso comum. É um sinal? Sim, né? Eu costumo dizer que nem toda criança que anda na ponta do pé tem Té, tem autismo. Nem toda criança que anda na ponta do pé é autismo. Nem todo autista vai andar na ponta do pé. Mas a maioria dos autistas andam na ponta do pé. O andar na ponta do pé, o que a gente chama de marcha em ponta de pé, ela pode ser idiopática. Ou seja, o bebê, quando ele está começando a andar, ele tem uma busca sensorial muito grande. Então, muitas vezes, o fato de andar na ponta do pé vai causar muito mais força para as articulações. Então, se eu tenho uma criança que ela anda na ponta do pé, ela tem dois até três anos de idade, ela anda na ponta do pé, ela não foi descartado tudo, ela não tem dificuldade de interação social, não tem dificuldade de comunicação, não tem nenhum problema neurológico. Ela pode ser chamada uma marcha em ponta do pé idiopática. É normal, entre aspas. Mas o que a gente vê hoje, na grande maioria, são as crianças com Té, terem na ponta do pé. E aí eu vejo muito físio achar que o tratamento é a mesma coisa. E aí esse é o X da questão. Porque quando a gente fala em ponta do pé, e aí eu volto à pergunta que você fez anteriormente sobre mútuo profissional, eu sempre digo para os pais que o tratamento não é só físio. Porque muitas vezes, até por questões financeiras, os pais só têm condições de pagar um tratamento. Ah, hoje eu só tenho condições de pagar fisioterapia. Mas eu falo da importância, porque a ponta do pé, ela tem diversas causas. Ela pode ser causa sensorial, né? Então a criança anda na ponta do pé com forma de buscar mais sensações. Ou anda na ponta do pé bem devagarinho, com aquela criança hipersensorial, que se incomoda com toque, se incomoda com tudo. Eu tenho marcha em ponta do pé por estereotipia, e aí o psicólogo vai me ajudar muito, porque aquela criança que está desorganizada, que está muito ansiosa, é uma criança que vai fazer muita estereotipia, e o andar na ponta do pé só em algumas situações, por exemplo, ela está muito ansiosa, ela está muito triste, ela está muito alegre, ela só anda na ponta de pé nesses momentos, é causa emocional. E aí eu tenho que tratar como fisioterapeuta, mas eu preciso de um psicólogo junto. Então, assim, vai depender, eu tenho problemas de marcha em ponta do pé por deficiência visual. Então, já peguei criança andando na ponta do pé e pedi para a hipoftalmologista. Quando chegou lá, a criança começou a usar o grau fortíssimo de óculos, e melhorou a marcha em ponta do pé. Ou seja, não é eu como físio achar que eu preciso alongar e liberar aquela musculatura. Não, é eu entender de onde está vindo aquela marcha em ponta do pé. Só que de uma forma mais geral, né? Com vários outros olhares também, que é muito importante. Doutora Manuela, sobre psicomotricidade, o que é que você falaria sobre? Hoje, a psicomotricidade, ela faz parte do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento infantil. Desde que a criança nasce, ela começa a adquirir o que a gente chama elementos da psicomotricidade. O grande X da questão é que hoje a gente tem crianças com dificuldades e que elas não conseguem adquirir esses elementos ou adquirem de forma deficitárias. Quais são esses elementos? O equilíbrio, o tônus, a percepção de espaço, a percepção corporal. E aí, muitas vezes, a gente vê aqueles pais e dizem que menino desajeitado. Meu menino derruba tudo, né? Meu menino bate em tudo quanto é lugar. Isso faz parte da psicomotricidade. Então, a gente trabalha muito nessa avaliação psicomotora, determinando qual a idade motora daquela criança, idade psicomotora, vendo quais são os elementos que estão mais deficitários pra gente conseguir trabalhar naquele elemento que está deficitário. Porque é muito... Chega muitos pais que chegam assim e dizem Doutora, meu filho não tem equilíbrio. Mas o que que ele não tem? O que é esperado de equilíbrio pra idade dele? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Porque eu sempre digo, eu vi um post essa semana de um médico dizendo Não existe criança preguiçosa. Não tem aquela história Ah, é porque ele é preguiçoso. Deixa o tempo dele. Gente, deixar o tempo dele é perder aquele período de maior neuroplasticidade. Então, escuto muito os pais dizer, até médicos, dizer assim, ah, ele é molinho. Não, vamos esperar um ano. Se ele não andar, eu mando pra fisioterapia. Eu perdi o ano de maior neuroplasticidade infantil. Então, imagina, a criança, ela nasce, ela não sabe fazer nada. Por volta do fim do primeiro ano, uma criança típica, essa criança, ela já tá andando, já tá falando as palavrinhas. Olha o quanto o cérebro dessa criança desenvolveu nesse primeiro ano. Primeiro ano é o ano mais importante da vida de um ser humano. Na verdade, os mil primeiros dias. Que aí vai contar desde o período da gestação até ali os dois anos de idade. Então, olha como é importante. O período em que o aprendizado ele ocorre de forma mais rápida. Então, quando eu digo, a criança é preguiçosa. Deixa eu esperar o tempo dela e aí eu vou esperar um, dois anos pra dizer, não era preguiça. Então, por isso a palavra intervenção precoce. Então, a gente trata muitas vezes bebês que a gente chama bebês de risco. O que é um bebê de risco? É um bebê que chega pra mim, ele não tem alteração motora. Mas ele tem um risco muito grande. Ele foi prematuro. O parto dele foi o que a gente chama laborioso. Aquele parto que o menino nasceu, precisou de oxigênio, enfim. Então, são crianças que têm um risco muito grande de sofrer alterações no desenvolvimento. Então, essas crianças deveriam fazer intervenção precoce. Por quê? Porque ela não perde esse ano pra depois de um ano eu dizer, é, vamos fazer. Eu perdi esse primeiro ano, que é o ano mais importante da vida de uma criança. Exatamente. E esse ano, ele tá englobado nesses mil primeiros dias. Engraçado, né? É tanto que o Ministério da Saúde, o Unesco, todo mundo, ele foca muito nesses mil primeiros dias. Toda aquela parte de pegar peso da criança, não sei o quê, vacina, tudo. Por quê? Porque é como se no fim desses mil primeiros dias, o cérebro da criança já tivesse mais amadurecido, o sistema imunológico, ele já tem tomado pelo menos todas as vacinas, pelo menos a primeira dose. Então, o sistema imunológico, ele tá mais preparado. Então, existe todo esse processo que é como se nessa idade a criança já tivesse mais amadurecida. Entendo. E o fato de termos essa cultura mesmo de dizer isso, que deixa ele, é no tempo dele, então ele anda no tempo dele, ele fala no tempo dele. A gente vê hoje isso na clínica, é um absurdo, crianças com dois anos, três anos que não falam. E os pais continuam insistindo, que é no tempo dele. E até correlacionam, eu era assim também, eu também demorei a falar, eu demorei a andar. E a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Exatamente. Eu costumo dizer, tem uma mãe, uma criança que ela anda bem rebolando, com hipotonia. A mãe, mas eu só ando assim. Mas você não teve oportunidade de tratamento, e seu filho tá tendo. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa cultura, dos tratamentos cada vez mais precoces. Então, a gente precisa tirar isso, de, ah, é porque eu era assim, porque é preguiçoso, porque isso, porque a gente perde muito tempo. Eu sempre digo às mães, vamos pecar por excesso do que por falta. É melhor pecar por excesso do que por falta. Exatamente. Porque lá na frente, eu posso dizer, eu poderia ter feito assim. Então, isso se torna muito mais difícil. E, doutora Manuela, você percebe que, também nesse contexto, existe uma dificuldade no processo de estimulação da família no desenvolvimento da criança? Sim, é primordial, né? Eu costumo dizer que o prognóstico da criança vai muito além da sala da nossa clínica. Vai muito além, porque as crianças, que elas não são estimuladas em casa, eu já peguei uma criança que chegou pra mim, eu abri a porta, entrou o pai, a mãe, a avó, o avô e a tia. Meu Deus, essa criança tem algo muito grave, né? E aí, que eu perguntei, não, doutora, entrou-se, é porque ela não senta. Aí, eu botei a menina, sentou, chega, tira a foto. Botei a menina em pé, a menina deu dois passinhos, meu Deus, a doutora faz milagre, né? Filma, não sei o que. Eu disse, gente, vocês já botaram ela no chão? Não, doutora, ela foi muito prematura, a gente tem medo. Gente, ninguém aprende sem ter oportunidade, né? A gente, aquela história, ninguém vai aprender a andar sem nunca cair, né? Eu, como adulto, eu como pai, eu preciso estar ali pra não deixar bater a cabeça, não sei o que, mas vai cair, né? Faz parte do processo, eu até entendo, tem muitas mães atípicas que passaram processo de UTI, né? de gestação muito, muito dificultosa, que vai ter um processo de superproteção, mas tem que saber que essa superproteção vai interferir nesse desenvolvimento. Então, assim, as nossas crianças, elas precisam sair com deveres de casa. Por quê? Porque a estimulação, ela precisa ser feita todos os dias, a todo momento, não é só dentro ali da nossa sala, não. Então, aquela criança que a família não está comprometida com o tratamento, é uma criança que o prognóstico não é tão favorável. E aí você sabe que isso não é só no motor, vai no psico, né? Tem pais que vivem aí num processo de briga, leva o menino pra terapia e quer que a terapia resolva, não. A casa é a extensão da terapia, né? Então, a gente precisa dar essa consciência pros pais. Exatamente. Todo bebê que nasce de forma prematura, ele vai precisar do processo de fisioterapia? Deveria, né? A criança que nasce prematura, a gente entende que ela é um bebê de risco. Então, se a gente for ver a maioria das crianças, se a gente for ver as crianças que têm problemas, motores, elas estão bem mais prevalentes nas crianças prematuras. Por quê? Porque o bebê que ele nasce, o que a gente chama a termo, que é aquele bebê que nasce entre 37 a 42 semanas, ele teve tempo suficiente de ficar apertado na barriga. Toda vez que ele se movimentava, ele tinha estimulação motor e sensorial, né? Ele se movimentava, tinha útero, ele estava apertadinho na barriga, ele cresceu. Uma criança que ela é prematura, provavelmente, quanto mais prematuro, mais molinho ele vai nascer, largado. Você pode ver que o bebê que nasce a termo, no tempo certo, é um bebê que ele, quando nasce, ele nasce assim, você vai trocar a fralda, você tem que esticar a perninha. Por quê? Porque ele tem o que a gente chama de tônus flexor. Então, ele adquire o fortalecimento da musculatura. O bebê que ele nasce prematuro, ele é pequenininho, então, ele ficou boiando ali na água, ele não teve resistência, pra vencer. Então, ele não fortaleceu a musculatura. Então, é um bebê que ele nasce molinho. Então, por isso, a importância de ver que bebês que nascem prematuros, muitas vezes, eles não conseguem mamar, né? Por quê? Por causa dessa hipotonia. E aí, vai precisar da ajuda do fono, do físio, pra gente fortalecer essa musculatura. E aí, é extremamente importante a intervenção precoce. Por mais que ele não tenha sinais hoje, mas a gente tem que acompanhar essa criança sim, porque ela é um bebê de risco, ela tem fortes indícios de poder aparecer alguma alteração motora. Ah, mas eu só percebi quando fez um ano e ele não andou. Se tivesse feito a fisioterapia desde cedo, poderia ser que com um ano ele estivesse andando. E aí, a gente perdeu aquele tempo mais rápido de neuroplasticidade. entendo. Quais são os estímulos maiores que a própria família pode oferecer à criança, nascendo ou não de forma prematura, mas que seja algo funcional para o desenvolvimento da criança? O que é de básico que os pais precisam fazer? Chão, né? Eu costumo dizer que um tapetinho no chão, ele faz uma diferença imensa, principalmente a criança ali depois de dois, três meses, que ela vai precisar ficar de barriguinha para baixo, que é aquele tempo time up, que é o tempo de botar a barriguinha para baixo, para fortalecer o pescoço, para rolar, para sentar, para engatinhar, para andar. A criança que não vai para o chão, ela não experimenta. Se ela não experimenta, ela não vai adquirir habilidade. Então, as habilidades, elas só são alcançadas se houver experiência. E o chão é que vai dar essa experiência. Eu lembro que a gente fez um TCC de uma aluna minha em que a gente comparou o desenvolvimento motor de crianças de escolas públicas com escolas privadas de bebezinhos. E a gente achava as privadas, e foi ao contrário. Por quê? Porque as privadas, as crianças, os bebezinhos passavam muito mais tempo no colo da babá. Os pais trabalham no colo da babá. E os de escola pública vão para a creche, está no chão, a mãe, o menino está crescendo, ela já está grávida de novo, tem que botar o menino no chão. Ou seja, ele vai adquirir muito mais experiências motoras, o de família, né, socioeconomicamente mais baixa. Por quê? Porque a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa isso, precisa aquilo. Muitas vezes, não tem uma babá, né, para estar ali com o menino o dia todo. Ela vai botar no chão, vai botar no cercadinho. E é uma criança que ela vai se desenvolver a parte motora muito mais rápido, né, então isso nos mostra o quanto a experiência, né, o quanto as oportunidades que a gente dá para essa criança, eu não posso cobrar que a criança fale inglês se eu nunca ensinei inglês a ela, né, então muitos pais, a exemplo dessa família que me procurou, querem cobrar algo que eu nunca dei a oportunidade, então só posso cobrar, aquela história, do mesmo jeito, só posso cobrar amor se eu dou amor, só posso cobrar que a criança sente se um dia eu coloquei ela sentada, eu dei essa oportunidade. É, é uma troca de verdade, né, e muitas vezes a super proteção que a família tem traz muitos prejuízos no desenvolvimento, né, isso eu falo na criança que ela realmente tem TEA, que tem algum tipo de deficiência intelectual ou realmente nasce de forma prematura e a criança com síndrome de Down, como é esse tratamento? Da mesma forma, a criança com síndrome de Down ela tem o que a gente chama da hipotonia, essa musculatura molinha, flácida, a gente vai ter que estimular, né, muito esse fortalecimento e a intervenção precoce e essa continuidade do tratamento em casa é de extrema importância. Na criança com síndrome de Down, além da hipotonia, a gente ainda tem a questão da deficiência intelectual, que graças a Deus hoje, cada vez estimulados mais cedos, são crianças que muitas vezes vão passar aí por uma deficiência intelectual tão, tão pequena que a gente passa às vezes despercebido. então muitas vezes existia muito esse preconceito, né, da criança com síndrome de Down, ah, ela tem uma deficiência intelectual, não vai pra escola, não vai isso, hoje vai e vai ser o que ela quiser, por quê? Porque ela tem a oportunidade desde cedo, né, e é isso que a gente precisa mostrar, estimular, né, nossas crianças pra esse, essa autonomia, né, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela busca funcionalidade e autonomia, cada um de sua forma, seja uma autonomia na cadeira de rodas, seja uma autonomia no andador, com a bengala ou livre, mas eu preciso da autonomia, e eu sempre digo aos pais, vocês vão super proteger aqui, mas a gente não é pra sempre, né, então a gente precisa ensinar de uma forma de dar autonomia a ele, por quê? Porque a gente não é pra sempre, às vezes a gente vai morrer e a criança vai ficar, e aí essa super proteção que você dava, né, então a gente precisa muitas vezes ser um pouquinho mais pesado no comentário, na forma de falar, pra poder as pessoas entenderem, e entendo, né, todo meu processo de mestrado, doutorado, foi muito relacionado à família da criança, e aí, eu costumo dizer que a gente tem um diferencial imenso que é a empatia, né, por isso que eu disse que quando eu fui mãe eu me tornei outra fisioterapeuta, porque eu sempre me coloco, quando eu vejo essa mãe super protetora, eu me coloco no lugar dela, será que se meu filho tivesse passado por todo esse processo, eu também não iria super proteger, né, então a gente se coloca no lugar de outro e ver de que forma eu posso ajudá-la, né, por quê? Porque vai ter muita insegurança, querendo ou não, toda mãe espera para uma criança sem nenhuma alteração, né, uma criança típica, e a partir do momento que vem a tipicalidade numa família, ela vai impactar financeiramente, emocionalmente, de toda, fisicamente, né, porque é uma mãe que vai, e aí quando a gente fala, hoje, Deise, de crianças com distúrbios somente motores, e crianças que têm distúrbios motores e psicos, né, intelectuais, aí é que pesa, porque eu sempre digo, ah, criança com paralisia cerebral, a mãe tem uma demanda muito mais física, mas hoje a gente pega os TES de nível de suporte 3, não é só físico, né, é uma demanda psíquica muito grande, é uma mãe que muitas vezes tem que passar ali 24 horas, né, e a gente viu até, acho que caso, semana passada, de uma mãe que se suicidou, né, ou seja, por quê? Por isso que a gente como profissional, eu tenho muito isso, às vezes os pais fazem, mas eu fiz o terapeuta, só fiz o terapeuta, por quê? Porque a gente tem a obrigação, né, de olhar, ter esse olhar para a família, porque eu já peguei pacientes de eu tratar os 5 dias da semana, e o menino voltava do mesmo jeito, que a família não estava bem, a partir do momento que a família está bem, e assim, eu sei o meu limite, mas eu sei o meu limite de dizer, ó, vamos procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, né, ou seja, não é que eu vou ser a psicóloga da mãe, mas eu entender até onde eu boto meu ombro para ela chorar junto comigo, e até o ponto que, ó, isso é profissional, você vai precisar procurar outro profissional, mas eu acho que isso faz total diferença, porque essa mãe estando bem, ela vai conseguir estimular melhor a criança, vai conseguir fazer o dever de casa, até porque o processo não se dá só nas terapias, né, é o que a gente sempre fala, é preciso que haja essa extensão mesmo familiar, é no tanto que a gente vê hoje muitos familiares, por exemplo, fazendo curso, né, o curso de ABA, o curso para se especializar em alguns aspectos que são decorrentes daquela determinada dificuldade que a criança apresenta, né, então, a pessoa ter esse olhar sensível para a família, eu acredito muito que é abranger o processo de evolução, porque o profissional não consegue sozinho, né, como a gente sempre fala, né, olha, eu não faço milagres, né, eu faço a minha parte e você precisa fazer a sua parte, então, quando se junta família e profissional, eu vejo um sucesso incrível, exatamente, é onde a gente tira todas as veemências de tudo aquilo que a gente vê como resultado, e a gente falava, né, desse profissional, o quanto a importância, a gente falava, antes, sobre a importância desse profissional se capacitar, né, você falou aí de internet, né, das mães procurando curso, então, as mães estão cada vez mais capacitadas, então, às vezes, eu falo, por exemplo, na físio, físio que quer só estar ali, mexendo o dedinho, alongando, não sei o que, a mãe sabe muito mais do que isso, então, hoje, a gente tem a internet, tem um poder aí de doutor Google, né, que traz pra gente, então, assim, se o profissional não se capacitar, não mostrar resultados, essa família, ela vai entender, e ela vai trocar de profissional, então, assim, é um, até um, uma, sugestão que eu dou para os profissionais, né, estarem em busca sempre desse conhecimento, porque ninguém sabe de tudo, né, e a ciência está evoluindo a cada momento, a gente tem que proporcionar cada vez mais tratamentos mais assertivos, baseados em evidências científicas, não é, ah, eu vou fazer porque é bonitinho, não, né, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, a gente tem você como exemplo, né, você já está no seu pós-doutorado, e isso é prova de que o conhecimento, ele é, realmente, ele não tem uma medida, né, então, quem trabalha realmente baseado em ciência, a ciência, ela avança, né, então, a gente tem que estar procurando, realmente, sempre, aspectos diferentes para poder tratar, estar tratando aquela pessoa, né, sim, exatamente, buscando conhecimento, né, porque, eu trabalho muito com gráficos, sabe, quantitativo, o visual, então, assim, tem muitos pais que fazem, meu Deus, ele evoluiu isso, porque é muito fácil dizer, ah, faz três, cinco, seis meses que o menino está aqui, ele melhorou, aí o pai faz, ah, é, melhorou, melhorou o quê? Quanto? Onde? Né, então, eu mostro, ele evoluiu aqui, ele não evoluiu aqui, por isso e por isso, né, ele faltou muito esse mês, por isso que hoje, a gente lá na clínica faz evolução, avaliações bimestrais, a cada dois meses a gente aplica, e eu consigo entender onde é que a criança não evoluiu, o que precisa, para poder a gente dar esse feedback, inclusive de entendimento, porque os pais gastam, gastam dinheiro, gastam tempo, né, gastam tempo precioso de neuroplasticidade, então, eu preciso mostrar, eu preciso mostrar que o tratamento está sendo assertivo, eu não estou, ah, testando, ah, eu vou testar isso, deu certo, não deu, né, eu preciso desse tratamento assertivo. Exatamente, e aí é preciso que o olhar da família esteja atento sempre a qualquer tipo de dificuldade que essa criança tenha, né, eu escuto muito, eu já escutei muito alguns pais dizerem assim, desde, meu filho cai muito, será que ele tem algum problema? Explica para a gente esse cair muito, até que ponto ele é disfuncional na vida da criança? Até uns dois anos de idade, a criança está fortalecendo, né, a musculatura ganhando equilíbrio, então, até uns dois anos de idade, o cair faz parte do processo de desenvolvimento, claro que o cair de vez em quando, né, a todo momento, mas a partir de dois anos, essa criança, ela já é para estar com equilíbrio mais, mais adquirido, então, uma criança que cai muito, que bate muito nas coisas, que vive roxa, né, é muito comum, eu tenho uma criança que a mãe dizia assim, doutora, ela parece uma amoeba, ela senta na cadeira e vai caindo, se derretendo, então, isso é o que a gente chama de hipotonia, né, aquela criança mais molinha, isso vai interferir no cair, né, porque não é uma musculatura que está forte, então, a gente precisa entender de onde vem muito esse cair, se é do equilíbrio, se é do tônus, se tem alguma lesão cerebral, se tem, se não tem, então, por isso que a avaliação é imprecedível, nesses casos, mas cair muito depois de dois anos de idade, não é normal. Certo, e aquela criança que senta muito em W? É, sentar em W é... sempre digo, mamãe, sentar em W tira do chão, né, tem algumas mães que trabalham aí com novos métodos, que é no chão, eu digo, pra mim, físio não dá, principalmente, pras crianças que sentam em W, por quê? Porque toda vez que ela sentar no chão, ela vai conseguir sentar em W, gente, o que é sentar em W? Sentar por cima das pernas, né, esse sentar por cima das pernas, está muito relacionado à hipotonia, à frouxidão legal mental, então, por eu ser mais molinho, eu consigo sentar. O sentar faz com que eu senta em cima do pé e favoreça mais ainda a marcha em ponta de pé, então, vai virando uma bola de neve. Criança que vive, passa muito tempo sentada em W, ela vai criar encurtamentos, ela vai, que nem a história, de forma mais fácil de dizer, a folosar, o assoalho, o pé, fica uma criança que vai demorar mais a desfraudar, né, então, muitas vezes os pais querem que o menino pare de usar a fralda, mas ele vive sentando em W, vai dificultar mais ainda esse processo de desfraude. Então, sentar em W, durante muito tempo, não é aquela criança que, ah, sentou, sentou em W, levantou, não, aquela criança que passa muito tempo sentada em W, ela vai interferir em toda a musculatura, no processo de marcha, de desfraude, de deformidades nas perninhas, nos pezinhos, então, é uma bola de neve. Então, os pais, eles nunca devem deixar a criança sentar em W? Não, eu costumo dizer aos pais que começam a trabalhar numa mesinha e com um banco estreito, porque se eu tenho uma cadeira grande, ele vai conseguir sentar em W, mas se eu tenho um banco estreito que só caiba o bumbum, ele não vai conseguir sentar por cima das pernas. Então, essa é uma boa opção para ir tentando tirar. Legal. E como se dá a abordagem fisioterapêutica na gaiola de habilidades que você tem lá na sua clínica maravilhosa? Ah, eu sou apaixonada, eu costumo dizer que hoje sem gaiola de habilidades é muito mais difícil, né? Eu comecei a gaiola de habilidades, eu acho que muito mais para mim do que para os pacientes. Por quê? Porque trabalhar com pediatria é cansativo, né? E eu tenho fibromialgia, então, eu sentia muitas dores, eu atendia dois pacientes, já estavam morrendo, pegando peso. Então, a gaiola faz com que os elásticos, eles peguem esse peso por mim. E os elásticos, eles fazem toda essa tração. E dez minutos na gaiola, você é como se você tivesse feito uma hora de exercício, porque ele está puxando, dando resistência, e causando fortalecimento, ativando o sensorial. Então, hoje, a gente vê uma evolução fantástica de pacientes na gaiola de habilidades. A gente tem aí difundido um método que, um método, né, protocolo MD, que a gente chama, um ano, ela dá outro que a gente está aí, faz de finalização. E aí, a gente tem dado cursos para o Brasil todo, né? Semana, mês passado, veio uma fisioterapeuta de Roraima, esse mês veio da Bahia. Ou seja, mostrando o quanto a gente está à frente, né, no Brasil, quando a gente fala de tratamento fisioterapeuta infantil. Que massa! Explica pra gente como é esse método, já dá um respaldo aí desse método MD. É, hoje a gente trabalha muito com, tem muitas mães, né, que procuram muito o que a gente chama de tratamentos intensivos. Não sei se você já ouviu falar. Então, tratamentos intensivos que a criança vai passar 20 dias, fazendo 4 horas de exercícios por dia. Eu não sou favorável. Eu tenho curso, tenho formação, mas eu não sou favorável. Por quê? Tu aguenta 4 horas de exercícios? Não aguenta. A própria fisiologia muscular, ela nos diz que a mudança das fibras musculares, elas só ocorrem após 3 meses de exercício. E o que eu quero na minha criança? É mudança de fibra, fortalecimento ali pra mudança de fibra. Então, o nosso protocolo, e é o que a gente vê nos nossos protocolos, pacientes, é que o paciente começa a evoluir depois de 3 meses. Por quê? Então, a gente, o protocolo da gente é algo que vai ser criado em cima de 3 meses, e não diariamente. 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, que é o que economicamente os pais podem pagar, e tem uns que nem isso, né? E a continuidade desse tratamento vai ser feita em casa. Com um caderninho, né? Cada criança vai ter sua cartilhazinha e uma veste sensorial, uma veste pra manter postura. Então, não existe essas órteses que a gente bota no pé da criança. Ela vai ter uma roupa sensorial que vai manter o alinhamento dela, né? Então, hoje a gente tá com patrocínio da Fisio Vital, da Teratog, são vestes de 7 mil reais cada vestes, e aí a gente vai ter várias crianças fazendo esse coisa pra gente mostrar realmente esses resultados. Mas assim, na prática a gente já vê que após 3 meses é que a criança vai começar a evoluir sim. e a gente tá nessa fase de coleta de dados e tudo pra difundir aí. Olha que bacana, né? Ciência é isso, né? É. Então, você inovando, né? Dentro desse patamar aí de criar um método que eu acho muito bacana, né? Eu acho que a ciência ela avança nesse ponto da gente estudar para poder desenvolver, né? Não importa onde estejamos, né? Mas desenvolver tudo isso num processo de trazer essa melhora, essa evolução pra vida. Principalmente das crianças, né? Que tem muitas dificuldades hoje é imprescindível. Doutora Manuela, quando os pais que tem filhos com TEA te procuram, o que é que você vê mais de dificuldade nesse processo de reabilitação? Nas crianças? Nas crianças que tem TEA, quando os pais te procuram, qual a demanda que eles... A demanda motora maior é a hipotonia, né? Aquela criança mais molinha. Doutora, meu filho é desajeitado, meu filho cai muito, meu filho vive roxo, inocente, né? Bate nas coisas e nem chora. Então, isso está muito relacionado à psicomotricidade. Então, toda criança com TEA que chega, a gente faz a avaliação psicomotora, vê a idade motora dele de equilíbrio, de coordenação motora fina, grossa, percepção corporal, percepção de espaço, esquema temporal, percepção temporal, ou seja, todos esses elementos a gente vai avaliar. Mas a maioria realmente é... Ele é mais molinho, mais desajeitado, ou anda na ponta do pé, né? Então, as crianças com TEA, as maiores demandas são essas. É mais fácil trabalhar com a criança ou com a família? Com a criança, né? E aí, eu acho que é por isso que muitos profissionais fogem da pediatria, Porque, quando eu atendo um adulto, eu lido com um adulto. Quando eu atendo em pediatria, eu tenho que conquistar a criança e a família, né? São duas, duas pessoas ali. Então, é bem mais difícil. E assim, graças a Deus, hoje, eu tenho um público que me procura e que é muito aberto. né? Mas assim, uma ou outra vez, aparece um pai que ele não quer ajudar no tratamento, ou que é cri-cri e quer se intrometer, né? Onde não, onde não entende ali o assunto e acaba que se torna mais difícil, né? Essa abordagem. Entendo. É. E o que se torna, o que é de fato torcicolo congênito? Tocicolo, na verdade, usa-se muito esse termo congênito, né? Mas hoje, a maioria dos torcicolos que a gente tem são posturais. O torcicolo congênito é aquele torcicolo que a criança já nasce com ele. E é aquele torcicolo que a gente chama que ele tem fibrose, né? Que é o torcicolo no músculo externo no músculo esternucleidomastóide. Então, esse músculo, ele vem como se fosse pedrificado. Então, a criança não consegue mover. A maioria dos torcicolos que a gente tem hoje são posturais, né? Então, os pais deixam dormindo sempre de um lado, né? E a criança vai adquirindo. E aí, o torcicolo vai virando uma bola de neve, porque vai causando o que a gente chama hoje das assimetrias cranianas. Porque se eu tenho um torcicolo, eu viro muito pra esse lado. E aí, eu vou botando muita força desse lado e vai achatando um lado da cabeça. Então, aparece o que a gente chama da plágiocefalia. Manu, meu filho, hoje, acho que foi desde 2013, salvo me engano, foi 2013, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orientou as crianças, elas dormirem de barriga pra cima, por causa do risco precoce de morte súbita, né? Do bebê dormir de barriga pra baixo e não conseguir se virar. Enfim, depois disso, as crianças dormem de barriga pra cima e muitas vezes os pais deixam o dia todinho em bebê conforto, em carrinho, e não sei o que, de barriga pra cima. e vai achatando aqui atrás da cabeça. E aí, vai levar a outra deformidade, que a gente chama braxefalia, que achata a cabeça todinha aqui atrás. Então, tudo isso tá muito relacionado a posturas, muito tempo de postura. Então, é muito comum um bebê que passou muito tempo em UTI, ali entubado, sempre na mesma posição. Então, ter deformidade, ter toxicola e deformidade na cabecinha. E aí, a fisioterapia vem nesse processo de organizar a musculatura, trabalhar todas essas disfunções na parte do crânio. E aí, existe um exame que se chama craniometria. Como é que isso é feito? Na verdade, a craniometria, ela é mais uma triagem e um processo para os bebês que têm assimetrias de moderadas a leves. O que é a craniometria? É uma régua. Uma régua que a gente faz as medidas da cabeça da criança para ver se existem diferenças de um lado para o outro ou da frente para trás, enfim. E a gente tem tabelas. Dentro das tabelas, a gente consegue classificar se ela está normal e se ela tem assimetria leve, moderada ou severa. Bebês que têm assimetrias severas, eles devem ir para... Aqui a gente só tem por enquanto, que se Deus quiser também vamos ter na clínica, a gente só tem campina e João Pessoa, que é o escaneamento 3D, que é como se fosse tirar uma foto ali do crânio da criança, porque provavelmente essa criança vai precisar de um capacete para causar essa organização. mas nos casos de moderado a leve, há a depender da idade, por quê? Porque até um ano de idade as suturas que são o que o povo diz, as mulheiras da criança, elas estão abertas. Então, esse processo de modelagem com a fisioterapia a gente consegue, mas depois de um ano já fixa, então nem fisioterapia nem capacete. Por isso, a importância de hoje, graças a Deus, a maioria dos pediatras quando vê alguma alteração já encaminha. Por quê? Porque esse, quanto mais precoce essa criança chega, mais fácil a gente consegue corrigir, às vezes, só com físio. Mas se eu pego uma criança de nove meses com amplágio moderada, não dá tempo só com físio, ela vai ter que ir para o capacetezinho. O capacete, ele vai comprimir onde está mais alto e deixar livre onde está mais baixo, para que o cérebro cresça e essa cabeça se torne simétrica. Ele é feito sob medida. Feito sob medida para cada criança. E é um tratamento muito caro, então tem muitos pais que, aquela história, ah, quando era pequena eu era assim, a avó disse, ah, você era assim. Aí quando chega lá para nove, dez meses, vê a cabeça do menino afundada, aí vai procurar a gente. aí a fisioterapia não vai ter mais jeito só a físio não, vai ter um capacete. Um capacete hoje é volta de 15 mil reais. Né? Então olha como é importante perceber o que está um ladinho mais, mais alto do que o outro, né? Está mais afundada atrás. Procura um fisioterapeuta especialista com urgência. E aí eu volto para aquele termo, é melhor pecar por excesso que por falta. Exatamente. Por isso que os processos de intervenção precoce, eles têm crescido muito, né? Na pediatria, intervenção precoce, assim, faz toda a diferença. Toda a diferença. E a gente sabe que não só na parte motora, né? Mas intelectual, fonologa. Muitas vezes os pais, por questões financeiras, eles seguem um processo de desenvolvimento por aquisições. Por exemplo, geralmente a criança anda, depois fala, depois se socializa. só que a gente sabe que o desenvolvimento da fala, da interação social, ele ocorre desde que a criança nasce, tá? Ocorre nesse desenvolvimento. Então, o interessante é que desde que a criança, ali no primeiro ano, ele já tem intervenção de fono, físio, psicólogo. Mas, infelizmente, a maioria não tem condições financeiras e acabam por optar, né? Primeiro eu vou pra físico, quando ele andar, eu procuro fono, quando ele falar, eu procuro psicólogo, né? Mas sabendo que não deveria ser assim. Por quê? Porque quanto mais precoce a gente estimula todos esses processos, mais precoce a gente vai conseguir, ali, um processo de desenvolvimento efetivo. Isso é muito importante, né? E você percebe muitas disfuncionalidades, tipo, na postura, que é o básico que a gente vê hoje, né? Na vida das pessoas. E hoje, nas crianças, a gente tem visto mais ainda e que tem sido uma postura errada por conta do uso excessivo de telas. A questão dessa dependência tecnológica, ela tem atribuído também vários fatores pra que essas crianças, elas estejam nesse processo de se reabilitar? Sim, né? O processo das telas, inclusive, pra... A gente falou, né? O sentar em W. Sentar em W, sentou, levantou, mas a maioria das crianças sentem W e passam a tartoria numa tela, né? Então, as telas, elas poderiam e devem ser utilizadas de forma efetiva, individualmente, pra cada criança. então, hoje, a gente tem, né? Os comunicadores, os tablets, que são efetivos pra algumas crianças, ok. Mas a tela em si, a gente sabe que ela vai estimular áreas visuais que a área da fala, né? Ela, ela... acaba deixando de lado. Então, as telas vão interferir no processo de desenvolvimento, sim. Eu não sou totalmente contra, porque eu sou mãe, né? Na teoria, é muito lindo. Mas aí, quando a gente vai pra prática, vai ter uma hora ou outra que eu vou precisar dar, sim, porque eu preciso trabalhar, eu preciso cozinhar, eu preciso fazer uma coisa. Então, assim, estou falando como mãe, não estou falando como fisioterapeuta, né? Infantil. Mas eu tô falando que eu acho que tudo existe limites, né? Limites, regras, e eu acho que esse é o porém. Porque você pode dizer assim, encontro o meu filho no shopping, ah, mas o filho da doutora usa, celular, usa, em tempos determinados, quando eu preciso pra determinadas situações. Meu filho tem TDAH, então, às vezes, eu chego num restaurante, ele quer estar correndo pra um lado e pro outro. Eu dou, muitas vezes, na hora do almoço, eu preciso almoçar, né? Chego, meu filho, senta aqui, assista aqui, pronto. Então, assim, eu acho que vai muito de cada família, de cada criança, das, das, é, é, muito fácil julgar, né? Uma mãe que passa o dia todinho em casa com a criança, tem que cozinhar, tem que arrumar a casa, tem que fazer isso, tem que lavar a roupa, e dizer que ela não vai dar tela, fica difícil, claro que não vai dar o dia todo. Mas, ah, ele acordou, eu preciso botar a comida no fogo? Ah, então, vai muito de cada, né? A gente tem muito essa questão de julgamentos, e eu acho que esses pré-julgamentos causam os famosos preconceitos, mais, né? É, mas aí tudo com limite dá certo, né? E quando esses pais levam a criança pra algum tipo de tratamento, também é orientado, né? Esse tempo de uso. Então, por exemplo, eu tenho crianças de nível de T, a nível de suporte 3, que às vezes o reforçador é a tela. Era um criança que eu já usei todos os tipos de reforçadores possíveis, né? Até comestível. Não vai. Mas aí ele fez 5 exercícios, ele ganha 2 minutos de um dazinho que ele gosta. Ele fez 5 exercícios, mais 2 minutos. E aí ele vai aprendendo, inclusive, limites, que ele vai ter os 2 minutos e vai voltar, né? Então, assim, às vezes é o último recurso, mas às vezes ele vai ser necessário. É o que funciona, né? É. Exatamente. E me fale um pouco sobre a fisioterapia respiratória infantil, que é bem comum hoje nesses tempos gripais que a gente vive, né? Né? Então, a fisioterapia respiratória, ela atua em toda fase infantil, na minha área, né? Mas principalmente nos bebezinhos, que são as crianças que têm mais dificuldade de tossir e botar pra fora, né? Ou tossir e engolir. Então, essa, essa, o fato de não conseguir expelir, né? De não conseguir colocar essa secreção faz com que muitas vezes a própria fisiologia, a anatomia do pulmão da criança faz com que ele, a doença, ela progrida muito mais rápido. Então, a própria anatomia do pulmão do bebezinho faz com que facilmente ele entre numa pneumonia, né? Então, se eu não retiro essas secreções, elas vão se acumulando e levando a processo de pneumonia e a criança vai, vai evoluindo muito rápido. Então, a fisioterapia, ela vai entrar nesse contexto de ajudar a eliminar as secreções, reexpandir o pulmão dessa criança, né? Fazer todo esse processo de melhorar essa parte de oxigenação. Que bom, né? Isso, geralmente, quando existe essa necessidade, é sempre indicado que a família procure essa avaliação com o fisioterapeuta, sendo indicado pelo médico ou a pessoa não precisa de indicação médica? A maioria, não. O fisioterapeuta, ele tem autonomia de atender independentemente de requisição médica, certo? Mas a maioria dessas crianças, principalmente, está com quadro de febre, né? Se vier direto para mim, ele também vai, porque a maioria vai precisar de medicação em conjunto, né? Então, a maioria vem indicada pelo médico, mas eu já tive profissional ou criança que, ah, já fez uso da medicação, está no processo só um finalzinho, então, veio independentemente de médico, né? Mas a maioria vai vir por prescrição médica, mas eu posso, sim, procurar um fisioterapeuta independentemente de ter uma requisição médica ou não. Eu pergunto porque eu já vi muitos casos que os pais relatam assim, ah, mas eu não procurei aquele outro profissional porque o médico não indicou. Ah, porque eu, ah, se eu soubesse, se eu tivesse essa indicação, e a gente percebe que existe uma atrasada nesse processo. Eu tenho mãe, eu tenho mãe que a criança começou assim, Manu, pelo amor de Deus, ou seja, muitas vezes o fato da fisioterapia faz com que a criança nem progrida, nem vá precisar de uma medicação, né? Então, eu tenho umas duas ou três mães que, assim, eu tenho uma que vai bater lá em casa dia domingo, Manu, lava o nariz dele, aspira aqui um pouquinho, por favor, pra ele não gripar, né? Pra não progredir. Então, existe isso também. Você pode procurar o fisioterapeuta profissional de primeira, primeiro contato também. E o próprio fisioterapeuta vendo essa necessidade reencaminha novamente ao médico, né? E assim é feito todos esses protocolos. Mas muito bom. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo hoje, doutora Manuela, e foi muito prazeroso estar aqui abrangendo todo esse conhecimento sobre a fisioterapia pediátrica e que as pessoas possam ter em torno desse conhecimento essa questão de atitude, né? Procurar um profissional quando for preciso, sem que haja também só por indicação médica, né? Percebeu alguma dificuldade, alguma limitação maior, procure um profissional pra poder tratar isso. Eu quero que você deixe pras pessoas que estão em casa nos vendo hoje uma mensagem extremamente importante pra que as pessoas possam ter um norte assim, principalmente nesse início de ano que estamos recomeçando, né? Eu acho que como a gente tá falando de desenvolvimento infantil, eu sempre digo às mães que elas nunca nunca deixem o seu feeling, né? Toda mãe tem um feelingzinho de dizer realmente, não tem, não tá. E muitas vezes vão deixando de lado. Ah, porque o pai disse que não, que a minha mãe disse que eu era assim, nunca deixem de lado. Pequem por excesso porque por falta, né? Nossos filhos eles são preciosos e os primeiros anos eles são de extrema importância. Então, acho que o recado maior, já que a gente fala tanto em desenvolvimento é que pequem por excesso de conhecimento, de avaliação, né? Nunca ache que é o tempo, ah, é porque é o tempo dele, ele é preguiçoso. Não, né? E isso nos deixa aí essa mensagem, né? Essa mensagem que a fisioterapia ela pode muito dar autonomia e funcionalidade, seja qual for o nível da criança. E eu quero agradecer muito, né? Essa abertura, esse momento, dizer que estou à disposição. Ah, foi muito bom essa conversa, esclareceu muito, né? Acredito, eu, as pessoas em casa acerca de, dessas limitações, né? Que a doutora Manuela soube esclarecer abrangentemente, né? Para todos nós, para que a gente possa aprender mais. E espero que vocês possam compartilhar esse programa que vocês possam ver na íntegra acessando pelos nossos canais digitais arroba TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook possam transmitir também essa conversa maravilhosa para todas aquelas pessoas que vocês acham que precisam desse conhecimento, né? Então vamos ficar por aqui hoje. Conto com a audiência de vocês todas as terças-feiras às 16h30 aqui na TV Sol. Então, fiquem bem! Carnaval de Todos Mix Mateus Vem fazer folia com as ofertas de carnaval! Arroz Rampinelli 1,5 kg e 39 Flocão de milho novo milho 500 gramas 1,59 Biscoito Vitarela Treloso recheado 37 gramas 59 centavos Sabão em pote 100 e P sachê 400 gramas 4,29 E tem mais Caderno a partir de 14,90 Aproveite a economia nota 10 na volta às aulas Mix Mateus Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos a casa da Honda em Patos Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance todas com estilo tecnologia conforto e segurança tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços como a oficina para o cliente fazer reparos revisão e conserto além de peças originais da marca capacetes e acessórios Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos a casa da Honda pertinho de você Que tal começar o ano com o pé direito na Escola SESI? Só aqui você encontra um ensino completo e de qualidade os melhores professores e uma estrutura moderna para desenvolver todo o seu potencial não perde mais tempo garanta já a sua vaga para 2024 e comece a trilhar um futuro de sucesso Vale com a gente pelo WhatsApp 2101-5444 e chega pra cá Olha só não é qualquer curso tem um método é uma mega experiência olha quanta gente aprendeu aqui ouvindo falando lendo escrevendo e você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online lembra quando você entrou aqui você não falava nada e agora eu falo o que? Como? No CCAA a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender CCAA é assim que se fala Arte em barro Arte em labirinto Arte em madeira 37º Salão do Artesanato Paraibano uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos Reis e rainhas do Artesanato Paraibano esperam por você em João Pessoa 37º Salão do Artesanato Paraibano Quilombo Arte a flor da pele Sebrae e Governo da Paraíba o Artesanato Paraibano